Yo malfocas, Black Boy Sodoma A, 736 Se gostas de rap aproxima, se gostas de lume aproxima Se tens boa vibe aproxima, o dia do show te aproxima Chega mais, chega mais Pessoal então é isso aí, Black Boy Sodoma aqui A preparar um show aí pra vocês, mesmo assim a gravar Porque eu tenho um negócio de fazer Então eu queria vos convidar dia 2 de dezembro Dia 2 de 12, pesada, 16 horas, VPD shows Convidados, Floro, Tecnico, Max, Fim, Rus Trep, Golidade, York, Shin, Bang Que grande bem, Inclusive da Pé E o E? E o Moz, E o E Então é isso aí, Black Boy Sodoma aqui Dia 2 de dezembro, espero que vocês Muitarem nesses 6 horas que vão fazer a festa do Pedro Depois a gente vai no Mal Ok?